Hoje, a primeira terça-feira do ano, assim como as demais terças-feiras, são marcadas pelo grande número de devotos que ocorrem ao Santuário para celebrar a tradicional novena, a Mãe do Perpétuo Socorro. E hoje nós temos a alegria de receber no Benção da Manhã, o irmão Valmir Bussi, missionário redentorista, que trabalha na Pastoral do Santuário do Perpétuo Socorro. Bem-vindo, bom dia, irmão. Bom dia, Dani, bom dia, Ulisses, confrado e meu. Muito contente de estar com vocês aqui hoje. Também a primeira novena do ano é muito importante aqui em Belém. E ela tem um significado especial a cada devoto. E esse momento também de renovação das suas promessas, de tudo bom que aconteceu o ano e também que vai entrando. Que a Mãe do Perpétuo Socorro, ela, com o seu filho, ela traz a alegria do bem-estar, da paz, da missionaridade. E isso faz a diferença do santuário. Esse santuário, ele é bastante movimentado. Todas as terças-feiras aqui, passa em média 35 mil pessoas. E hoje vai chegar a mais ou menos umas 60 mil. Temos também 16 horários de novena, 4 horários de missa. E cada um é convidado a participar. E hoje também, como a primeira do mês, as pessoas que vêm aqui, vêm para pedir bênção, vêm para pedir orações e também fazer suas promessas. Para que esse ano, em 2024, seja um ano muito especial para cada um. E cada um consiga realizar as suas promessas. E acredito que seja muito importante para cada devoto, não só a Mãe do Perpétuo Socorro, também a devoção Mariana, ela é muito forte no Brasil. Inclusive, a Nossa Senhora Aparecida, ela também faz parte desse Mariano. E como o Ulisses também conhece bem onde está a original do Perpétuo Socorro, deva também ter muitas contribuições conosco para falar. E aqui em Belém, hoje, nesse momento, nós temos mais ou menos umas 3 mil pessoas participando da novena agora, nesse momento. E durante o longo do dia, nós vamos ter orações, novenas, bênção, atendimento ao confessionário, as pessoas que queiram se confessar. Em todos os horários, tem padres confessando. Então, as pessoas que vierem aqui vão ser bem atendidas e vão ser bem legionseadas para esse momento. Valmir, prazer em falar com você. Quase que você não deixa entrar na conversa. Ô, Ulisses! O que é isso? Fala aí. Me conta uma coisa. Agora vocês fazem parte da província de Curitiba, né? Mas há quanto tempo tem essa novena em Pará? Porque, certamente, é uma das novenas mais frequentadas em todo o Brasil, né? Há quanto tempo, mais ou menos? Ela está há 75 anos, 76 anos agora em julho, e ela veio junto com os norte-americanos, quando instalaram aqui a primeira capela, e a capela foi a Perpétuo Socorro, e questão de seis meses até os americanos aprenderem a falar o português, em dezembro foi que aconteceu a primeira novena do Perpétuo Socorro aqui em Belém. Ah, sei, sei. Que bonito, né? E é interessante que nós, por exemplo, aqui fazemos sempre na quarta-feira, é o nosso dia da novena. E vocês fazem na terça-feira? É na terça-feira, com vários horários. As pessoas que queiram participar, elas participam online como presencial. Muitos devotos, a cidade, ela se organiza para esse momento, todas as terças-feiras. Ah, sim, sim. Que coisa impressionante. São quantas novenas você disse que tem durante todo o dia? São 16 novenas. 16 novenas? Meu Deus do céu, viu? Quer dizer que o movimento da cidade de Belém, na terça-feira, converge todo aí para o Santuário de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, né? Mas, na verdade, Ulisses, não é só Belém, vem toda a região, vem da Acará, Marituba, outra ilha do Marajó, o pessoal vem de barco, vem de ônibus, vem de longe. Eu sei que tem pessoal que vem de São Paulo para participar da novena aqui em Belém. Então, assim, acho que é muito importante essa novena para as pessoas e para nós, como redenturistas, que somos devotos da mãe do Perpétuo Socorro e também Mariano. Exatamente. E é interessante, né, Valmir, que se trata de uma novena perpétua, ou seja, cada nove dias ela recomeça e vai o ano todo, né? Ela atravessa o ano todo, atravessa o século e não para a novena do Perpétuo Socorro. Que coisa bonita, viu? E tudo bem. Uma coisa que tu podia dizer também, você foi, eu não consegui ainda ir no ícone original, mas você que foi no ícone original deve sentir uma emoção, uma paz muito grande, porque aqui quem vem no Perpétuo Socorro sente-se em casa, sente-se acolhido, uma paz tão grande. E para quem vai para o ícone original lá em Roma, você que foi provincial, conselheiro, deve ter uma coisa muito boa para contar para nós. Certamente, entende? O ícone original é como a nossa imagenzinha original de Nossa Senhora Aparecida. Tem, assim, uma energia especial, viu? Mas o olhar de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro é um olhar que chega até o coração da gente em qualquer lugar. Um olhar sereno, cheio de amor maternal. Isso toda aquela... Eu não gosto muito de imagem do Perpétuo Socorro, mas o ícone, ele traduz, assim, algo muito especial para nós, viu? E é importante que esse ícone original seja respeitado do jeitinho que ele foi produzido, feito, criado, né? Isso é importante para nós. Tudo bem? Contato com vocês para a gente acompanhar a novena e, assim, a gente se despede. O contato, assim, todos são Facebook, Instagram e YouTube, todos eles Perpétuo Socorro Belém. Então, todos os canais são na mesma qualificação, Perpétuo Socorro Belém. Você pode procurar no Facebook, Instagram e YouTube e também o site Perpétuo Socorro Belém.com.br. E quiser assistir, participar, interagir no nosso site, nas celebrações ou também nas transmissões, está disponível. Sempre tem pessoas aqui para atender da melhor forma possível. E tem uma equipe preparada para isso. Obrigado, Ulisses. Obrigado, um abraço para você, para a comunidade, para todos. Um dia eu chego até aí, tá bom? Se Deus quiser. Vou esperar você ano que vem. Vai cair na terça antes de ano novo. Tá, se Deus quiser. Vou estar te esperando aqui. Obrigado, devoto. Cada um Deus abençoe. Deus unir. Amém. Muito obrigado a você, Valmir, a todos os comprados. Não é mesmo? Momento importante para nós. Amém. Amém.